O treinamento Yamabushi é uma prática de reconexão com a natureza e consigo mesmo, com as suas potencialidades latentes. É uma prática tradicional japonesa de purificação do corpo e da mente. É um momento para você se integrar com a natureza na sua forma mais pura, junto às montanhas, às cachoeiras. No Japão, essa prática também é considerada uma forma de morte e renascimento. Por quê? Porque as montanhas, para os japoneses, são consideradas sagradas, são lugares onde se conecta, onde se pode se conectar com a força maior, com a espiritualidade, com as energias da natureza. Então, se sobe a montanha de branco, porque para os japoneses o branco é a cor exatamente da morte. E como a montanha é considerada um útero materno, subir a montanha e descer a montanha é como se você renascesse ou nascesse de novo, para uma nova vida, para um novo estado de consciência, para uma nova forma de se perceber você, os outros ao seu redor e a natureza. Afinal de contas, nós viemos dela. Então, se você quer conhecer melhor essa prática, que é tão antiga no Japão, e que agora nós vamos ter o primeiro treinamento da América do Sul a ser realizado no Brasil, no estado de Goiás, na cidade histórica de Pirinópolis, um lugar rodeado de montanhas, de cachoeiras e de uma beleza forte e exuberante. Então, venha participar desse treinamento e passe a se conectar consigo mesmo e com a forma mais pura da natureza. Oketamor! Legenda Adriana Zanotto